Rapaz, o assunto é só isso aí, o camarada ali pescando debaixo da ponte, esse rio que desemboca pro mar que ele pegou foi um tubarão Tubarão cabeça chata, ou um tubarão tigre, esses dois é os que mais entram pra dentro da água doce, né? E ele pegou o tubarão e tá chutando pra ver se o tubarão gosta pro anzol dele, deve ser um anzol caro Você vê que é uma varona ali pra peixe graúdo, um anzol grande, castruado, chumbadona ali, gospe ele ruim, como é que tira? Como é que ele vai lá e mete a mão dentro da boca do tubarão? O tubarão arranca o dedo dele, arranca até a mão fora, rapaz, que o bicho tem uma boca do diabo, né? Eu já sofri com isso, e às vezes rapaz, não é nem por causa do prejuízo do anzol não, é o trabalho, né? Pra arrumar tudo ali de novo, eu já sofri por causa de piranha Às vezes a gente tá ali, pesca piranha toda hora, pega uma, pega uma, pega pra fazer um caldo Aí pega uma grandona, rapaz, você fica meio sem jeito pra tirar o anzol, você tá numa barranca ruim, corta a linha, perde o anzol e o trabalho todo pra colocar de novo o anzol na vara Ai, prejuízo!